Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Dani de Artes do Projeto Mundo Novo Pariso e hoje estou com uma atividade muito bacana para vocês, tá bom? Vamos lá? Que é recortando para desenvolver a coordenação motora. É para turma 1 e turma 2, tá? Tesoura sem ponto. Montei aqui três sornetinhos, um de listras reta, reta, né? Outro de assim, ó, de ondinhas, tá aí cortando para treinar também, fica mais divertido, né? E o outro de forma geométrica, ó, tá aí cortando assim, de fora a fora. Super prático, viu pessoal? Como que você monta esses sorvetinhos na sua casa? Pode ser papel, é, sufoli sulfite, pode ser cartolina, o que você tiver, tá? Eu utilizei EVA, eu utilizei colito de sorvete, cola quente, tá? E, para finalizar, eu trouxe uma historinha aqui para vocês, que é o Gabriel, tchanan, e a Lara. Vamos começar? Nossa, que dia lindo! Lá, 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 lá. Oi, Lara, tudo bem? Oi, Gabriel, tudo bem? Quanto tempo! Ó, não pode abraçar por causa da Covid. Ah, é verdade. Lara, você nem sabe, a vovó vem hoje. Uhul! Ela conta tantas histórias legais. Ai, Gabriel, eu estou triste. Por quê, Lara? Lara, o meu cabelo está muito grande. Vamos dar um jeito nisso agora. Iupi! Vamos dar um jeito nisso. Senta aqui, Lara. Nossa, como eu fiquei linda! Ai, tá vendo, Lara? A gente está muito grande. Agora, é o meu. Agora, o meu está maior que o seu. É, aí, Gabriel, vamos dar um jeito nisso agora. Lá, 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 lá. Olha isso, gente! Gente! Agora sim, eu estou muito gato! E eu também! E é isso aí, pessoal! É uma história divertida, criativa para você aí em casa. Muito obrigada e até o próximo vídeo!